Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje eu vou trazer mais novidades a respeito do Mercado Pago. Muitas pessoas alguns meses atrás foram reprovadas no cartão de crédito do Mercado Pago e por fim acabaram desistindo do cartão. Mas calma aí galera, quero informar para vocês que quando o sistema do Mercado Pago reprova uma pessoa, não significa dizer que você não terá mais chance de ser aprovado no cartão. Pelo contrário, e tudo isso e muito mais eu te mostro agora aqui no canal juntamente com o print da nossa inscrita que foi aprovada também após 6 meses na fila de espera. Mas antes de começarmos aqui esse vídeo, já quero pedir o seu like aí, né? Se isso te interessar, esse conteúdo a respeito do Mercado Pago e também que você venha se inscrever em nosso canal e estar ativando as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Bom pessoal, como eu falei anteriormente, muitas pessoas que entraram na fila de espera do Mercado Pago após vários dias ou meses na fila de espera foram reprovadas e muitas desistiram das suas contas pensando que não teria mais chance de ser aprovado no cartão. Como eu falei, eles estão totalmente enganados, tá pessoal? Quando você é reprovado aí uma vez no cartão Mercado Pago não significa dizer que você não tem mais chance de ser aprovado, né? muito pelo contrário, é como se fosse uma prova de resistência, né? Você foi reprovado uma vez e para continuar aí na fila de espera, né? Tendo novas análises, novas avaliações é necessário você estar movimentando sua conta. E como que você faz isso, pessoal? Você pode estar utilizando o seu cartão na função débito, né? Para fazer pequenas compras, né? Compras do dia a dia, né? Como ir numa padaria, ir numa lanchonete fazer o abastecimento do seu veículo e também você pode estar utilizando a sua conta Mercado Pago, né? Para fazer transferências via Pix e ver QR Code e ainda avançar de nível com essa transação entre contas Mercado Pago. Outra dica bem interessante que pode te ajudar muito aí na hora da aprovação é você movimentar todos os seus ganhos na conta do Mercado Pago e também estar fazendo pagamento de boletos aí no app do Mercado Pago, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante na hora da aprovação do cartão de crédito. Bom, pessoal, e agora para mostrar para vocês, né? Como prova aí que realmente quem foi reprovado aí na fila de espera pode ser aprovado eu trago para vocês o comentário aqui de uma inscrita do nosso canal. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo. Comentário da nossa amiga Ana Flávia dos Santos ela colocou o seguinte Fui aprovada depois de duas reprovações Olha aí, galera, duas reprovações e seis meses na fila de espera. Vira aí, pessoal. Ela passou seis meses na lista de espera do Mercado Pago e nesse período aí, né? Ela teve duas reprovações na análise do cartão de crédito. Porém, ela não desistiu, né? Continuou aí, creio eu, que fazendo movimentações, né? Na função débito do cartão trazendo as movimentações aí para o aplicativo pagando boleto, fazendo transferência e após esse período aí de seis meses, né? Foi o tempo que ela montou um histórico aí com o Mercado Pago, né? Um relacionamento eles confiaram e liberaram para ela a função do cartão, né? Muito bom! Foram seis meses de espera que valeram apenas, né, Ana Flávia? Inclusive, ela mandou para a gente aqui um print no e-mail, né? Com a aprovação dela que diz o seguinte Você já pode comprar parcelado com o seu cartão Mercado Pago Agora você pode parcelar as compras com o seu cartão Mercado Pago E aqui abaixo, pessoal, vocês podem ver aqui o limite dela Foi um limite inicial de R$ 600, tá? Um limite bom, né? Considerável bom Porque o Mercado Pago é geralmente o limite mínimo dele é de R$ 300 E aqui, como ela conseguiu, né, esses R$ 600 A chance de dobrar para R$ 1.200 ou mais é muito alta, tá, pessoal? Basta fazer o pagamento das três primeiras faturas de forma integral, tá? Nada de pegar e parcelar a fatura, pessoal Porque se você quiser aumento de limite e parcelar a sua fatura de forma alguma, você vai conseguir, tá bom? Então, o segredo aqui para o aumento de limite está nas três primeiras parcelas pagas em dias e também em outras movimentações no aplicativo do Mercado Pago, ok? Fazendo isso, o sistema vai entender que realmente você quer ter um relacionamento aí com a instituição e vai te liberar mais linhas e limites de crédito de forma rápida Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Parabéns a todos que foram aprovados em 2021 no cartão de crédito Mercado Pago e também a todos que tiveram aumento de limite, né? Parabéns a minha amiga Ana Flávia e aos demais inscritos aqui no canal Quero aproveitar, pessoal, para desejar a todos vocês um feliz ano novo, tá? De muitas conquistas e realizações e que ele venha a ser melhor do que 2021, ok? Forte abraço a todos vocês e a gente se encontra em 2022 com mais novidades Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto